Vai começar agora? Vamos lá? Segura aí! Alô galera do meu Brasil! Eu sou Fábio Mesquita, no Carnaval 2018! Vamos lá minha banda! Assim, entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar a sua mão e não poder Levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la, e se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar a sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la, e se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo Eu te amo demais Seu carnaval 2018 Pabllo Messita A você